Esse é o Sigma Experts falando dos melhores produtos de 2021, que você viu aqui de melhor no ano de 2021. Então, se você gosta de ficar atualizado, lembra aí de se inscrever no canal, ativar notificações, que é muito conteúdo. Vem com a gente! Em 2021, nós apresentamos várias câmeras Full HD e 4K. Em episódios anteriores, nós já falamos exclusivamente, especificamente sobre as PTZ e hoje nós vamos falar das demais. Além de falar sobre as câmeras, nós vamos dar três dicas de operação da Pocket. Então, vamos fazer uma revisão das melhores câmeras. Vem comigo aqui no computador. Começando aqui, JVC, uma linha 4K. O que eu tenho de bom na 180 aqui? É um sensor de 1 sobre 2.3 polegadas e 2.4 megapixels. Ela grava em 4K, em 24 e 30p, em taxas de bits de até 150 megabits. Na verdade, 70 ou 150, a qualidade máxima. Ela manda 4K, ela manda 4K através da saída HDMI. A saída SDI dela é 3G, tá ok? E também, uma saídinha a 1080p, sai até 60 quadros, tá? Em até 50 megabits. JVC, GYHM 250, ela faz streaming, mas streaming de verdade. O que é legal, tanto da 180 quanto da 250, é que, além dela gravar 4K e gravar em Full HD também, o Full HD, ele é extraído do sensor 4K. Então, é um Full HD muito superior. Então, é o mesmo sensor, tá? Um zoom de 12x, tá? A mesma coisa, ela grava 4K em 24 e 30, em 70 e 150 megabits por segundo. E aqui, o grande diferencial dela. O grande diferencial é o controle IP, tá? E o streaming, tá? Ela pode fazer streaming via... Existem dois acessórios. Um é anteninha, pra ela acessar uma rede Wi-Fi e a outra é um USB com uma interface de rede. E esse aqui, que eu já mencionei, ó, Full HD processado através do sensor 4K. Então, pra que não? Eu coloquei na transparência XA11, tracinho XA15, que são, em essência, a mesma câmera com um único diferencial. A XA15 possui uma saída SDI. É o mesmo sensor, semose de 1 sobre 2.84. Lente HD, zoom óptico de 20x. Processador DIGIC DV4. Estabilização dinâmica. Uma tela touch de 3 polegadas. Controles manuais. Dois terminais XLR. Especificamente a XA11, ela foi campeã de vendas. Todas as características profissionais, é a câmera mais barata do mercado. Ainda na linha Canon, duas 4K. Três, na verdade. XFG50, XA40 e XA45 são basicamente o mesmo hardware, com valores bastante diferenciados. Por exemplo, a XFG50 é a chamada linha VIXIA. Não tem o áudio, essa conexão de áudio aqui, ó, ela não tem. Isso torna ela bem, ela torna bem mais barata. Então, muita gente que monta aí um kit aí com três câmeras, às vezes ela precisa só de uma câmera que tenha essa entrada XLR. As demais câmeras de corte podem ser XFG50. Isso vai minimizar em muito o custo. Aqui a descrição do que é comum para as três. Tem o mesmo sensor de 1 sobre 2 terços de polegado, sensor 4K. A gravação 4K, 30 frames, ultra HD. As saídas, aqui uma, a saída 3G, SDI é na XA45. As duas, a XFG50 e a XA40 saem HDMI. Lente 4K com zoom óptico de 20x. Duas entradas XLR, tanto na XA40 como na XA45. Processador Digic DV6, tela touch de 3 polegadas e dois slots de cartão Panasonic. Essa é a minha câmera predileta. Então, ela tem aqui um MOS de 4 terços. Arranjo dinâmico de 12 stops. Então, ela grava aí Ultra HD 4K até 60p. Não vai só até 30 em 4K. Olha o diferencial. Grava Info HD até 120 frames. Objetiva Leica, né? De 13x. São três anéis de controle. Dois slots de cartão e HDMI 2.0, por onde sai 4K. E uma saída SDI 3G. Uma outra Panasonic, a EAG CX10 da Panasonic. Muito respeitável, até 60 quadros, né? 4K, 60, com saída 3G SDI. NDI, porém, tem que pagar pela licença. Temos aqui um sensor de 1 sobre 2.5 de polegadas. Zoom óptico de 24x. Também faz 120 frames em Full HD. Streaming, RTP. Tem duas entradas XLR. Isso aqui é interessante aí pro pessoal que trabalha aí com evento social e tá querendo uma opção 4K, ó. Com um ledzinho aqui de iluminação. Filtro ND. Controles manuais. Também grava aí em MP4, em Move, AVCHD. Dois slots. Mais ou menos o que tem na Canon, lá, a detecção de face. Ainda na linha Panasonic, a GAC30. Essa é uma Full HD, também com LED aqui, com um sensor aí de 1 sobre 3.1 polegadas. Full HD, 5994. 20x, óptico, estabilização de cinco eixos. Anéis independentes. Uma tela touch. Grava também até 120 frames em Full HD. Grava em MP4, Move, em cartões SDXC. E possui também dois slots. Na linha Sony você encontra a PXW-Z150, que vai lembrar a NX5 em 4K. Sensor MOS, aí de uma polegada. Ultra HD, 4K até 30p. Em HD, até 120 frames. Tem zoom aí de 18 a 24x. Os anéis independentes aí de controle. Trabalha em alguns formatos. XAVC, AVCHD ou H.264, MPEG-4. Então tem a função Slow e Quick, dois slots de cartão. As entradas para XLR. E separamos aqui as famosas Blackmagic Pocket. Nós temos os três modelos, vou falar um pouquinho da diferença deles. E depois, como prometido, nós vamos passar, vamos mostrar três dicas bacanas para vocês. A ideia aqui é passar conhecimento, né? Então, começando pela Pocket 4K. A característica principal é ter o bocal MFT. Sensor de 4 terços de polegada, HDR. Então ela trabalha em formatos 4K muito legais aqui. Tem a ISO Dual, que foi uma novidade aí, tá? 400, ISO 400 nativo, 3200. Vai até 25,600. Também tem um monitor de 5 polegadas. Trabalha tanto com o cartão CFast e SD, o HS2. Possibilidade de gravar em memória externa, porque ele tem uma USB-C. Isso aqui que é muito interessante em toda a Blackmagic. São 13 stops. E vem com uma licença do DaVinci. Aí nós temos a 6K, padrão EF. Então ele vai aceitar tanto a lente EF como EF-S. Então, Super 35 de sensor. Então, grava aí, trabalha em 6K, em vários formatos, desde RAW. Faz até 120 frames em HD. Trabalha com CFast, mesma coisa. E SD também grava em USB-C. 13 stops. Suporte a LUT. E, como trabalha com LUT, tem uma licença do DaVinci para você. E a 6K Pro, que foi uma das últimas aí, ela tem o LCD móvel. Possibilidade de um viewfinder externo. Ela vai ter duas entradas XLR. Também tem saída USB. Grava 6K em RAW, até 50 frames por segundo. E tem as ISOs, 400 e 3200, também indo até 25 e 600. As pockets foram as câmeras, assim, que saíram para tudo. Saíram para quem trabalha com comerciais, quem faz material para cinema. Ela saiu para todos os propósitos. Até para quem faz live, junto com a Temmini, que permite o controle da colorimetria dessas câmeras. A gente apresentou algumas câmeras. Vamos passar as dicas que nós prometemos. Então, vou passar três dicas para vocês. Na ordem aí, são três dicas interessantes. São materiais que foram gravados, presentes em treinamentos nossos, que eu selecionei três dicas que espero que sirvam aí para vocês como um pequeno treinamento. Vamos para a dica número 1. Todas as configurações aqui são touchscreen. Começando por esse ícone aqui. Isso se refere totalmente a monitor. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Abaixo de cada item, tem um botãozinho ON e OFF. Esse primeiro aqui, que é Zebra, vou colocar aqui em ON. Está aqui em Zebra, 95%. O segundo aqui, significa o botãozinho de autofocus. Médio, alto ou low. Eu costumo deixar em high. Eu tenho aqui as proporções de vídeo, ó. Proporções, ó. 1 por 85, 16 por 9, 14 por 9 e assim por diante. 4 por 3, se você for fazer vídeo, 4 por 3, você já sabe, se orienta aqui. Aqui são os grids, tá? Eu gosto muito do grid Horizon, que é essa cruz. Observa aqui que ela tem dois risquinhos, né, ó. Está significando que ela está virada para baixo. Se eu subir, ó, vai começar a se afastar. A linha vai começar a se afastar. Tem esse thirds aqui, ó, que é a lei dos terços, né, para você enquadrar. Eu acho bacana deixar também. Aqui eu tenho, ó, vou dar um 1. Olha só. Os delimitadores, né, ó. Tá? A safe área, tá? Área de segurança. Esse outro aqui, olha, quando habilita, são um... É o false call. Agora, a nossa dica de número 2. Esses são referentes a esses três botões aqui de função. Então, vamos ver como é que faz essa programação. Ele já está aqui, ó. Ele tem aqui as funções preset e toggle, né. Para programar, ele já está pré-programado, tá? F1, F2, F3, eles já têm a pré-programação. Mas eu vou selecionar uma programação totalmente diferente. Como que faz a programação? Eu vou falar, por exemplo, que o F1, eu quero que ele mexa na temperatura de cor, no white balance. E eu quero que o white balance dele seja exatamente 4.000 e alguma coisa. Vai 4.000 no white balance, tá bom? Então, como que eu faço? Eu teclo em preset, tá em F1, preset. Aí eu vou lá em white balance e vou, ó, tá em 2.500, eu vou colocar lá 4.000 e qualquer coisa aqui, ó. 4.000, tá? E tint aqui, ó. Tá? E teclo em preset novamente, só para garantir. E vamos voltar lá, vamos ver? O F1, ó. Veja que tá white balance 6.500, ó. Passou para 4.000, ó. E com tint 3. É praticamente um curso de pocket, hein? Vamos para a dica 3. Esse aqui é o tal do false color, tá? Vamos habilitar aqui. Esse false color, o que ele faz? Ele auxilia na exposição, só que através de cores. Esse gráfico representa através das cores, né? Ele trabalha no false color com cores que representam o estado da exposição. Então, ela vai do azul escuro, onde o clipe estaria sub-exposto, bem sub-exposto, até o vermelho lá em cima, onde estaria super-exposto. Então, passando, obviamente, pelo amarelo e etc. Ele vai passar pelo cinza claro, pelo verde, pelo rosa. Claro, o amarelo é melhor que o vermelho, mas ainda está super-exposto. Uma exposição ideal, ele ficaria nessas cores posicionadas ao centro, tá? Aí, entre o verde, o cinza e o rosa. Então, essa seria a exposição ideal. Dá para trabalhar com o false color somente analisando cores, nem precisa conferir a imagem. Se você, só graficamente, só através das cores, você já vai ter certeza que a sua imagem está corretamente exposta, tá? É óbvio que há que se considerar o contexto, tá? Por exemplo, uma exposição, um take noturno, é absolutamente aceitável o false color na faixa azul, tá? Vai estar escuridão. Agora, igualmente, né, se eu estiver em cenas diurnas, primeira coisa, use filtro ND para prevenir super-exposição. Seja ele um filtro na lente, se você tiver uma Pocket 4K, ou o filtro ND físico da 6K Pro, tá? Mas use filtro ND para expor corretamente, né, em cenas diurnas. Bem, dica de ouro aqui é você trabalhar sempre que possível, ligeiramente sub-exposto. Mais por sub-exposto, porque é fácil corrigir tudo no DaVinci, dado o grande range dinâmico que essa Pocket possui. E jamais trabalhe super-exposto, porque se você gravar super-exposto, é quase impossível corrigir no DaVinci. Não estou com o quadro mais adequado, porém, o rosa indica para pele clara, as peles claras, a exposição correta para pele clara. O verde, a exposição correta para pele escura. E o amarelo, entre o amarelo e o magenta, está uma super-exposição. Esse foi o Sigma Experts com as melhores câmeras de 2021. Então, se você gosta, ele está antenado, bem informado com relação a equipamentos. Se não se inscreveu ainda, oportunidade para se inscrever no nosso canal e ativar notificações, porque o Sigma Experts tem o propósito de trazer conteúdo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho